Estou na executiva, né, viada? Estou na executiva, né, viada? É, cara, aqui se faz, aqui se paga, né, Edinho? Olha lá, minha Negona, Pantera Negra! Eles fizeram o Alaska de moto. Ah, é? Ele e aquele senhor ali. Ah, que bom! Gostei daquele senhor ali, né? Falta aí uma pouca coisa pra Daytona. E aí você vai por essa estradinha aqui, a número 1, a One, um monte de conto de motociclistas. Aqui já tá, Welcome Bikers. Moto toca pra todo lado estacionado e a gente ainda nem chegou no evento. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo? Percorrer todos os cantos da terra sempre com você na garupa. Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo pra você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, moto amigo. Que tal, hein? É disso que eu estou falando, meu irmão. Olha o climão. Climão biker total, cara. Bom demais. Mostrando uma confusão. Quebrou uma mesa logo aqui. Vim da logo. Vai tomar no **** três americanos. E vem queimando nessa porra. É. Gostou? Maneiro, hein. Que merda. Vamos começar os trabalhos. Vamos começar os trabalhos. Jack on the rocks, please. muito legal em vamos seguir então para a Daytona que esse é o nosso objetivo de hoje, chegar a Daytona. Falta pouco. Bora! Caramba, olha o calor, roda o verão ativado, deixar o capacete segurado na moto e vamos embora. E aí, moto amigo! De volta às estradas! Bom demais! Depois do stand, vamos agora conhecer Bike Week, Daytona Bike Week. Começamos bem, hein? O que foi aquele boteco lá, hein? Com aquela banda, qualquer buraco aqui nos Estados Unidos tem uma banda foda, incrível! Está lá o Nando, os amigos novos que são clientes do Nando e estamos indo junto aqui para a Daytona. Turma da melhor qualidade, o que inclusive é uma constante aqui nesse nosso mundo do motociclismo, né? Só gente boa! Essa região aqui, ó, dá pra ver? É toda intercortada por lagos, riachos, tudo espalhado. Aqui tá muito bonito, cara! Agora são 17 horas e 30 minutos, tá dando uma esfriadinha, estrada bonita, lisinha e a gente aqui chegando no segundo maior evento de motos do mundo, só perde para a Stanges e é o maior do mundo quando se fala de multimarca. Aqui vai ter todo tipo de moto. Música Chegamos aqui, né? Você viu o tamanho do evento? A gente só passou, né? Agora vamos lá olhar. Fazer um check-in aqui no hotel e partir realmente para o evento para conferir tudinho. O banho tomado, agora vamos retornar para o evento. Música Deu um trabalho arrumar uma vaga, mas conseguimos e ainda paramos juntinhos. Vamos dar uma circulada e vamos ver como é que tá o evento. Música Música A gente nem bem chegou no evento, entramos no primeiro buraco que tinha, primeiro buraco perto da moto e é assim, já são dois palcos grandes, tá? Aquele que eu acabei de filmar, os caras estão preparando o churrascão americano aqui, linguiça, frango, hambúrguer, salsichas. Fala, bro! Música Olha só, ali o palcão lá na frente, palco legal, charutada, temos muitos charutos, chapéus, né? E temos até o velho vagabundo. Música 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 Caramba, moto amigo, achei a moto do Edinho Edinho, achei a tua moto, Edinho Olha só, Edinho É chifre pra todo lado, Edinho Caraca Olha isso, moto amigo Todo lugar que eu vou, em qualquer país que eu passe, o Edinho é homenageado Seja nas estradas, seja nas motos, os chifres do Edinho estão espalhados pelo planeta Moto amigo, loucura, loucura, olha só isso Olha aí, os brasileiros aqui, brasileirados não acreditarão, moto amigo Existe brasileiro na América Existe brasileiro na América? Ela é em 10 milhas Brasileirado em peso aqui no evento de Daytona Bike Quick Que loucura esse evento, hein, cara? Loucura, loucura Adote um coxa você também O coxa é uma categoria universal Por exemplo, o cara vem pro evento de moto, Edinho, comente O que você acha do cara que traz capa de chuva e bota quando estaciona a moto? Coxa É coxa! O coxa também é gente É gente como a gente Adote um coxa você também Olha aí, isso aí é um triciclo, mano velho Olha o tamanho da roda da frente Gigante Rapaz, aqui tem é coisa, hein Edinho, ó É esse aqui, ó Breaking Bad, bota aí Feio pra caralho É isso aí É isso aí Próximo É isso aí É isso aí Gente, é muita coisa. Olha só isso. R$ 47, R$ 48, algo assim, todos juntos. R$ 48? Sim. Eu estava ali aproveitando o cara para fixar as bandeiras todas que eu tinha só colado. Agora o cara vai costurar em todo lugar. Muito legal aqui o Daytona Bike Week, vai estar um sorol do caralho. Caraca, aqui diz que nunca chove, cara. Edinho, acho que a nossa sorte acabou, Edinho. Que merda, Edinho. Que merda, Edinho. Está embalado a vácuo, hein? Se peidar aí dentro, explode, cara. A gente deu sorte, né, até aqui, até agora. No Brasil ao Alasca, pegamos alguns temporais, mas foram poucos, assim, quantitários. Hoje aqui, primeiro dia, aqui em Torabai, como é que pegamos uma chuvinha? Mas nada demais, a moto estava até precisando dar uma lavada mesmo. Agora é o seguinte, a gente está virado. Porque a gente veio do avião, pousou às 5 horas da manhã e a gente está até agora rodando. Então vamos dar uma dormidinha. Amanhã de manhã a gente acorda e vamos explorar mais aqui o Daytona Bike Week. Bom dia, moto amigo. O Edinho já garantiu o café da manhã aqui, comendo aquele pão de ontem. Acordamos aqui em Daytona Beach. Hoje o tempo parece... parece não, o estáp é melhor. Espero que continue assim. Dá uma sacada. Está bom para você? Está bonito ou não está? Acho que eu vou até dar uma descida, cara. E vou experimentar o drone novo, né? O morcegão. Decidimos, vou descer com o morcegão, dar um voozinho para treinar esse bicho novo, que faz tudo sozinho, arrumar a moto um pouquinho. Faz tudo sozinho, por que você vai treinar? Porra, porque ele faz tudo sozinho e me dá uns sustos de vez em quando. Ele tem umas decisões assim, inusitadas. Se o coração fica... Põe muito dinheiro voando. E aí vamos dar um rolezinho agora de dia, conhecer as outras atrações aqui de Daytona Bike Week. E aí vamos... E aí vamos... O que é isso?